Olha, eles viram eu, aí já foram mamar na mão Essa daqui é uma murciana, ela já nasceu com pardo nordestino Elas são pardas, pardas nordestino, já os cabritinhos são murcianos O que é isso? Esse gosta, esse gosta de ser filmado Esse aqui é quem está todo dia mais eu, logo cedo O que é isso? 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 O que é isso?